e faça suas compras na Amazonita história e tem várias figures né você curte action figures em Dragon Ball tem Cavaleiro de Zodíaco tem Funko Pop tem minico tem as miniaturas você que curte as miniaturas de veículos tem de moto tem de carro tem de avião dá uma passadinha na Amazonita história para você fazer suas compras figures a pronta entrega lote nacional não deixe de fazer suas compras na Amazonita história link na fala galera do Cloth Mipro estamos em mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre os sets mais difíceis de se fazer da linha Sandcloth Miphe X eu vou fazer separado para não ficar um vídeo muito extenso tá então vou citar alguns sets da linha Sandcloth Miphe X se vocês gostarem eu vou fazer um da linha Sandcloth Miphe 1.0 beleza e assim também faço quando Dragon Ball deixe seu like se inscreva no canal se você não inscrito e bora para o vídeo Bom a linha Sandcloth Miphe X deu início em 2011 setembro de 2011 com o primeiro item que foi o Saga de Gêmeos Sandcloth Miphe X que foi uma grande revolução na nos colecionáveis de Cavaleiros do Zodíaco bastante pontos de articulação figure mais estável mais fácil de posear peças que se encaixam perfeitamente com mais pontos de articulação também nas peças principalmente no Saga que tem as ombreiras mais articuladas diferente da versão 1.0 então foi o grande boom da coleção e por aí ela foi lançando outras figures também melhorando ou piorando né isso aí você pode ver nas figures mais feias da linha Sandcloth Miphe 1.0 e X que é um top 5 que eu fiz aqui que tá aqui no canal e com isso a partir da linha X algumas figures começaram a se tornar muito raras então começaram a bandai também começou a limitar as figures antigamente as figures limitadas eram só peças exclusivas de evento peças de aniversário peças comemorativas porém a partir do set dos marinas exatamente a partir do Sorrento as peças se tornaram Tamashi webshop ainda tem tem lançamento de peças regulares como o set dos cruz de ouro o set dos cavaleiros de bronze V3 mas uma boa parte de figures que estavam dentro de um set que começaram a ser lançados passaram a ser limitados Sorrento, Baia, Esquila, Casa de Linares, Krishna passaram a ser itens Tamashi webshop linha X da linha 1.0 cavaleiros de prata como Algol, China, Marim que eram itens regulares a continuação desse set que veio Treme, Dante, Capela e o Babel passaram a se tornar figures Tamashi webshop limitadas que acabaram sendo um pouco mais caras e nisso dificultou um pouco a corrida dos colecionadores para tá garantindo para tá garantindo essas peças para fechar o set e um dos sets mais difíceis é o set dos marinas X quem completou sabe o quão difícil esse set é para fazer para quem começou a pegar desde o lançamento e foi pegando um por um fazendo pré-venda é o esperando chegar no Brasil também passou dificuldade da mais figuras que chegaram no Brasil a corrida atrás do Yodhi esquila foi muito difícil estávamos numa época de pandemia preços nas alturas foi um set mais chato de se fazer e também você pode deixar esse set mais completo ainda pegando o Seiya de Sagitário Shiryu de Libra e Yoga de Aquário que também são itens limitados né ou você quer fazer um set completasso completasso mesmo é os três de bronze com as armaduras de ouro e você também pode inserir também o set dos Pogs que é os Power of Golds só que os Power of Golds você consegue achar eles são de eventos limitados porém você consegue achar eles importando é até tranquilo de se fazer mas Seiya de Sagitário quem esperou chegar no Brasil chegou e esgotou rápido ficou um tempo fora difícil e caro de achar hoje acha com mais tranquilidade Shiryu de Libra também quem esperou chegar chegou só que acabou encalhando por causa da questão do preço depois entrou a promoção a galera pegou eu peguei o Shiryu de Libra Yoga de Aquário chegou acabou rápido tá um item dos três tá o mais caro mas ainda dá para pegar só que um pouco mais difícil set dos Marinas Casa de Linares esgotou aqui no Brasil mas dá para você importar você consegue pegar só que como é o último item que fecha o set a chance de esgotar rápido lá fora é grande baia nem se fala é um item caríssimo de 1.500 a 1.800 a faixa de preço dele é um item caro eu peguei ele na pré-venda eu até esperava chegar no lote nacional mas aí quando veio lote nacional veio como um item exclusivo de evento já beirando 1.000 e cacetada né beiramos 1.300 1.400 reais foi muito limitado muito corrido quem conseguiu realmente pegar pela CCXP teve muita sorte que foi muito disputado e o ter o primeiro item que é o item mais caro né que é o Yodis Killer que bebe 1.800 a 2.000 reais até consegue achar um pouco mais barato mas tem que pesquisar muito né é isso eu tô fã de itens lacrados o Yodis Killer é um dos mais difíceis de se pegar e é o mais caro nem o Poseidon o Poseidon ele é regular então a chance de ter um relançamento é grande você então você acha o regular em 1.200 a 1.300 e o Deluxe que também é regular só que ele vem controlando e tudo você acha ele por 1.800 até 2.000 mas dá para esperar ele porque como é um item regular dá para ter um relançamento em um re-stock mas o Yodis Killer é um dos mais difíceis e quem tá começando a pegar esse set agora tá vendo essa dificuldade tá vendo que vai ter que investir um pouco mais aí então vou pegar o pirata tô vendo muita gente se desfazer do set dos marinas piratex para pegar o original porque dá muita diferença às vezes o cara tem um cânon tem conseguiu sorrento que era o mais pica das galáxias e ver que tem uma grande diferença né tem uma grande diferença sou o general que vigia o Pilar do Oceano Índico meu nome é Krishna de Crisaur então esse foi o vídeo de hoje galera fazendo um pouquinho mais curtinho citei só o set dos marinas e eu quero perguntar a vocês você tá fazendo o set dos marinas você já fechou ele falta ou ainda não quais itens estão faltando para você fechar é um set difícil de fato tá passando dificuldade para garantir algumas peças qual peça faltando quero saber com vocês aí qual a peça mais difícil aí do set dos marinas que você conseguiu que você está na luta espero que tenham gostado do vídeo de hoje deixe seu like e a segunda parte vai sair em breve beleza deixe seu comentário se inscreva sendo inscrito e fui e aí e aí e aí e aí e aí